Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira, vou lhes falar sobre o estado do Tocantins, município de Novo Acordo. Área total 871 hectares, 180 alqueirões, uma fazenda de dupla aptidão. Área toda bruta em vegetação nativa, muito fácil de limpeza. Área com aproveitamento de 250 hectares para agricultura e 250 hectares para pecuária. Reserva legal 35% mais APPs, altitude 250 metros, uma topografia plana e semiplana. Teor de argila de 18% a 20%. Tipo de solo, terra amarela, terra preta e cascarinho chumbinho. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes. Logística, muito próximo da sede do município de Novo Acordo. 100KM de Palmas, uma propriedade margeando o asfalto. Documentação totalmente regularizada, pronto para escriturar. Geocard CCIR, basta transferir. Preço por hectare R$ 5.991,00. Preço total R$ 5.220.000,00. Condições de pagamento, 50% de entrada e um saldo a combinar, comprador e vendedor. Luiz Pereira, sempre tem bom negócio para te apresentar. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.